Caralho, rapaziada, o avião caindo, que porra é? Caralho! Gente, ó o avião caindo, gente, ó o avião caindo! Ó o avião caindo! Caiu! O que é isso, velho? Eita porra! Nossa! Fudeu, velho! É doido! Meu Deus do céu, caiu um avião no meu vizinho! Vocês estão aí, eu já gosto daqui! Meu Deus do céu, cara! Olha isso! Meu Deus do céu! Olha isso, senhor! Meu Deus do céu! Que Deus tenha misericórdia! Mano, olha isso, cara! Ô gente, não filma não, cara! Só ajuda só! Meu Deus do céu, mãe! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! E os moradores dali? Meu Deus do céu!